Me bateu assim a louca, que agora eu vou fazer. E nossa, era uma sensação muito boa. Peguei a tesoura que eu tinha em casa. Era um creme que eu usava muito, muito. Nossa, gente, é incrível como o tempo voa. Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês tudo sobre o meu Big Shop. Como foi, o que que eu senti. Vou mostrar pra vocês cenas reais desse dia. Porque eu filmei todo o meu Big Shop. Só que eu nunca tinha postado aqui nesse canal. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Bora lá! Bom, pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu tenho um canal antigo. E eu tive que criar esse canal que vocês me acompanham hoje, né? Esse canal novo. Porque o meu canal antigo teve alguns problemas, assim. Eu não conseguia monetizar. A conta meio que tinha alguns bugs. Então, eu tive que criar esse canal novo, que é esse aqui, né? Que vocês me acompanham hoje. E nesse canal antigo, eu lembro que tinham vários vídeos da época da minha transição capilar. Enfim, e tem esse vídeo, né? Do meu Big Shop. E aí, eu reparei que eu nunca tinha compartilhado com vocês essas cenas. Cenas reais do momento do meu Big Shop aqui nesse canal novo, né? Novo assim, gente. Já tem o quê? Eu criei ele em 2015, 16? Enfim. Já tem aí uns anos, né? Mas eu falo novo, porque o outro é mais antigo. E aí, eu nunca tinha compartilhado com vocês essas cenas aqui nesse canal. Então, hoje, eu decidi reagir a esse vídeo, né? Essa cena junto com vocês. E contar, tintim por tintim, como foi o meu Big Shop. Pra poder inspirar muitas de vocês aí que estão passando pela transição capilar. Que pensam em passar. Ou que já fizeram o Big Shop e estão em busca de inspiração. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Então, eu comecei a minha transição capilar, né? Em fevereiro de 2014. E eu lembro que eu sempre falava assim, Não, vou fazer o meu Big Shop quando eu tiver com um ano e seis meses de transição. Eu nunca imaginava que eu fosse fazer Big Shop no mesmo ano que eu comecei a transição, sabe? Eu achei que eu ia deixar o cabelo crescer mais e tal. Mas eu lembro que eu tava na época da escola. Então, todo dia quando eu acordava de manhã, As partes esticadas do meu cabelo me incomodavam muito. Porque eu poderia revitalizar no dia anterior, né? Ativar os cachos no dia anterior. Mas pela manhã, quando eu acordava, o cabelo tava todo esticado. Então, se eu quisesse usar ele solto, Eu tinha que revitalizar de manhã com água, creme, enfim. E aí, isso dava muito trabalho. Eu também fazia vários penteados, usava acessórios. Isso ajudava muito. Mas eu lembro que eu também era meio que a louca da tesoura, sabe? Eu sempre tava com a tesoura por perto. Eu lembro que tinha uma tesoura que ficava aqui em cima da minha penteadeira. Porque, às vezes, sei lá, eu ia sair e tinha uma ponta esticada que tava me incomodando. Eu ia lá e cortava. Então, eu era meio assim, sabe? Meio a louca da tesoura na transição. Quem se identifica, comenta aqui embaixo. Então, eu vivia cortando. Eu lembro que eu até pensava, Nossa, eu vou acabar fazendo o meu Big Shop aos poucos, assim, sabe? Cortando aos poucos. Mas isso não aconteceu. Enfim, aí eu tava já cansada, sabe? Das duas texturas, de ter que ficar revitalizando e tal. Eu já tava, assim, completamente apaixonada pela raiz natural, né? Do meu cabelo que tava crescendo e tal. E aí, isso foi me dando, assim, tipo, uma coceira pra fazer o Big Shop, sabe? Ficando com vontade de fazer o BC. Mas, ao mesmo tempo, assim, tipo, Não, depois eu faço. Ano que vem eu faço e tal. E aí, eu lembro que um dia, assim, do nada, Foi no dia 7 de agosto de 2014. Era um dia, assim, à tarde. Eu não lembro que dia da semana. Não lembro se eu tive aula, assim, nesse dia específico. Enfim, sei que foi nesse dia, à tarde. Me bateu, assim, a louca. Tipo, vou fazer o meu Big Shop. Eu quero eu mesma fazer o meu BC aqui, agora. E eu vou fazer. Aí, eu lembro que eu até mandei uma mensagem pra minha mãe. Não, mentira. Eu mandei a mensagem depois. Pera, 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 pera. Calma lá. Aí, como que foi, né? Eu pensei, vou fazer o meu Big Shop. E aí, eu lembro que quando eu ia finalizar o meu cabelo, né? Na transição. Sempre que eu passava o creme e esticava, A parte que tava natural, cachiava, né? E a parte que tava com química, Ficava bem esticadona, né? Então, eu lembro que quando eu passava o creme, Eu conseguia ter essa noção, né? Da parte natural e da parte esticada. Quem tá em transição sabe, né? A hora que a gente passa, assim, o creme com as mãos, Dá pra perceber nitidamente essa diferença. Aí, na hora, eu pensei. Então, é assim que eu vou fazer o meu Big Shop, né? Eu vou fazer o meu Big Shop, tipo, mexinha por mexinha. Como se eu tivesse finalizando o cabelo, passando o creme. E aí, aquelas partes que ficarem esticadas, eu vou cortar. E foi isso que eu fiz, né? Lavei o meu cabelo e tal. Fui dividindo o cabelo, mexa por... Gente, eu lembro que eu tava, assim, muito nervosa na época, assim, na hora. Eu coloquei lá a câmera pra gravar. Eu falei, gente, esse momento é muito especial. Eu preciso gravar tudo. Aí, eu coloquei lá a câmera gravando. E fui. Só fui. Aí, eu ia, né, passando, assim, a mão, cortando e tal. E, nossa, era uma sensação muito boa, assim, tipo, um alívio, sabe? Nossa, eu não sei explicar. Enfim, eu vou assistir aqui agora junto com vocês. Nem era tesoura de cortar cabelo mesmo, gente. Eu peguei a tesoura que eu tinha em casa. E eu tava usando o creme casulão. Era um creme que eu usava muito, muito na época da minha transição. E eu usei ele no início desse ano pra ver como que o meu cabelo iria reagir. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cartas pra quem quiser ver depois. Nossa, gente, é incrível como o tempo voa. Fazem cinco anos, né? Eu lembro, tipo, como se fosse ontem, eu editando esse vídeo e tal, colocando... Eu lembro perfeitamente. Nossa. Reparem que algumas partes do meu cabelo já não estavam tão esticadas. Elas estavam, tipo, meio que onduladas já. Nessas partes com química, né? Que eu tava cortando. De tanto que eu amassava o cabelo na transição. Eu amassava tanto, mais tanto, que no final da transição, né? E no momento já que eu tava fazendo o Big Shop, essas partes que antes, no início da transição, estavam bem esticadas, elas já estavam, tipo, mais onduladas, sabe? Mas mesmo assim, eu cortei tudo. Mesmo elas estando onduladas, eram muito diferentes da textura natural, né? Do meu cabelo. Aí eu fui cortando tudo. Mas é o que eu sempre falo pra vocês, né? Pras meninas que estão em transição. Por isso é tão importante, né? Quando puder, vocês ficarem amassando o cabelo, ativando. Claro que a parte que já esticou não vai voltar a ser o que era antes. Mas isso de você amassar, ajuda pelo menos a dar uma disfarçada, sabe? Vai criando uma forma. Então, aí eu lembro que nesse vídeo eu também contei, né? A história do meu cabelo. Mas pra quem quiser também saber a história do meu cabelo, eu vou deixar outro vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Que eu contei a história do meu cabelo em desenho. Tá bem especial, contei tudo pra vocês. Aí foi isso, né? Depois que eu fiz o BC, né? Tem essas cenas aqui e tal. Aí você pensa, Nossa, foi tudo lindo, tudo perfeito e tal. Não! Aí foi nessa hora que eu mandei mensagem pra minha mãe. Eu mandei pra ela uma foto, né? Daquele monte de cabelo. Falei, mãe, fiz meu BC. Aí ela, mentira e tal! Aquela loucura! Eu lembro que ela chegou aqui em casa, viu o cabelo no chão. Foi aquela loucura toda. Eu não lembro muito, assim, como foi a reação dela quando ela me viu com o cabelo curto. Mas, assim, minha mãe sempre me apoiou muito, vocês sabem. E foi nesse momento que ela também teve que me dar uma força, assim. Porque, beleza, eu fiz o Big Shop. E aí eu fui, né, arrumando o meu cabelo. Eu finalizei ele, né? Arrumei direitinho. Não lembro se eu sequei com secador ou se eu deixei secar natural. Não lembro. Sei que eu arrumei, né, o cabelo. Eu não lembro se era uma sexta-feira ou se era um feriado. Eu sei que eu ia ter alguns dias sem aula, assim. E aí isso me deu um certo alívio e um certo conforto. Porque eu tava com muito medo de quando eu fosse voltar pra escola, sabe? De como as pessoas iriam me olhar, do que as pessoas iriam falar. Eu tava muito insegura na época. Eu fui e conversei com a minha mãe, né? Falei que por um momento eu tinha me arrependido de ter cortado e tal. Porque eu realmente tava me sentindo insegura. Aí a minha mãe me falou, Ana Lídia, calma, respira fundo. Ela me falou o quanto esse momento era importante, né? Porque a partir de agora eu tava livre, né? Assim, o meu cabelo só ia crescer naturalmente e pronto. Eu não ia mais ter o trabalho de ficar, né? Amassando o cabelo e tudo mais. Agora era só esperar crescer. E eu lembro que quando ela falou isso, era como se ela tivesse me falando assim, agora é só esperar crescer. Não era só o cabelo, sabe? Eu senti que naquele momento, né? Essa fase seria uma fase de fato, assim, de crescimento pra mim. E aí aquela frase dela ficou muito gravada, sabe? Em mim. Agora é só esperar crescer. Tô livre, né? Tirei tudo aquilo que me incomodava. E era essa a sensação que eu tinha, né? Que eu tinha cortado, né? Tudo aquilo que me incomodava. Não só as partes delisadas. Todas as minhas inseguranças. Todos os momentos ruins que eu já tinha passado com o meu cabelo, né? Todos os momentos de choro, de tristeza. Eu tinha cortado tudo aquilo naquele momento. E eu queria viver algo novo. De fato, crescer. Eu queria deixar crescer não só o meu cabelo, mas tudo aquilo que é de bom, né? Então, o meu Big Shop foi algo muito simbólico pra mim. E eu espero, de verdade, que todos vocês aí que estão passando pela transição, o Big Shop de vocês seja algo simbólico na vida de vocês, né? Que vocês possam cortar tudo aquilo de ruim que passou, né? Tudo aquilo que feriu, que machucou vocês, que deixou vocês inseguras. Pra que vocês possam viver algo novo, algo bom. Que vocês possam, né? Realmente crescer, amadurecer. Junto com essa fase nova que vocês estão vivendo. E uma coisa que é importante falar, que muita gente tem dúvida, né? Aquela questão. Tem um momento certo pra fazer o Big Shop? Tem que ser com seis meses? Tem que ser com um ano? E não existe, né? Isso de, tipo, Ah, tem que fazer o Big Shop agora ou tem que fazer depois. Você que vai decidir um momento que vai ser melhor, sabe? E tem que ser um momento que você se sinta segura, que você se sinta bem. Por mais que depois você se arrependa, né? Que você tenha um momento, assim, de insegurança, de arrependimento, como eu tive. Que você possa parar, respirar fundo e pensar, Poxa, cortei, né? Só cabelo, vai crescer. O cabelo cresce naturalmente. Então, que você possa respirar fundo e começar a cultivar coisas que não crescem naturalmente, né? Mas que dependem de você. Então, cultive coisas boas, cultive sentimentos bons, cultive o seu próprio crescimento e amadurecimento pessoal. Porque se você não cultivar isso, não vai crescer naturalmente. E aí, você vai passar pela transição de forma amarga, de forma triste. E não é isso que eu quero pra vocês, tá bom? Eu quero que a transição seja um marco na vida de vocês, que vocês possam passar pela transição de forma leve e que no final de tudo vocês vejam que realmente valeu a pena. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho